Oi pessoal, aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo o Jequiti Ao Vivo, o catálogo digital do episódio 8 de 2021. Na capa, olha só, temos aí o novo perfume da Juliana Paz, Rouge, olha só, tá bem bacana aqui o frasco, é um vermelho com dourado e o líquido também é dourado. Bem bacana tá esse lançamento, olha só, atreva-se a ser ousada. E tá com preço aí, olha só, promoção de lançamento por apenas R$ 89,90, tá? Você pode tá adquirindo a colônia aí da Juliana Paz Rouge. O caminho olfativo dessa fragrância é o floral sensual, olha só, aqui tem mais detalhes aí desse lançamento. Tá bem bacana aí o frasco, muito bonito. Você tem aí a economia de R$ 30,00 adquirindo aí nesse episódio de lançamento, adquirindo por R$ 89,90. Tem também lançamento masculino, olha só, temos aí o Kawan Raymond Intenso. Essa colônia do Kawan Raymond Intenso tá saindo por R$ 99,90, tá? E o caminho olfativo é uma madeira elegante. Também aí vem o dourado, só que a colônia masculina vem preto com dourado, tá? Olha só. Por R$ 99,90 você pode tá adquirindo aí e economizando R$ 40,00 nesse episódio aí de lançamento, para homens que vivem intensamente. O frasco também tá bem bonito e é uma colônia aí de 100ml. Temos lançamentos também aí na linha Vida, Orquídea e Avelã, olha só, pele hidratada e perfumada por muito mais tempo. E é uma linha aí para o inverno, olha só, a colônia Splash tá por R$ 29,90. E o hidratante corporal também está no mesmo preço, é um hidratante aí de 475ml. Tem também o sabonete, olha só, Orquídea e Avelã. Por R$ 16,90 vem 3 unidades de 90 gramas cada. Lançamento aí também na Viva, na linha Viva, olha só, Metamorfoses, a máscara para cílios 5 em 1. Olha só, aqui você encontra aí todos os detalhes aí dessa máscara para cílios por R$ 34,90, aí o preço de lançamento, tá? Temos também, olha só, aqui mais informações aí da máscara para cílios, longa duração por até 12 horas por R$ 34,90. E aqui o lenço de maquilante, remove toda a maquiagem, deixando a pele limpa e macia, hidrata e tonifica por R$ 19,90, tá? Tem 25 unidades do lenço de maquilante. Temos também esse super lançamento, olha só, da linha Sense, o álcool em gel, proteção, carinho e cuidado. Mais de 20% de desconto e você pode estar adquirindo por apenas R$ 9,90 o álcool em gel, tá? Tem ação antisséptica, que elimina 99,99% das bactérias. Secagem rápida, sem deixar aquele, aquela sensação pegajosa, tá? Aqui temos os lançamentos Bondiou Lingerie, olha só. A Sabrina vem trazendo aí as novidades, coleção básica. A sua tem a meia taça por R$ 59,30. Aqui tem todas as numerações na cor bege. Aqui o kit calcinha com duas calcinhas por R$ 39,50 cada kit, tá? E tem a estampa floral, nude listas, bege essence, PMG. Você tem que verificar aí tudo certinho, os códigos, tá? Aqui tem promoções da Rebeca Abravanel. Você pode estar adquirindo aí a colônia de 25ml por R$ 19,90. É uma fragrância floral vibrante. Temos também promoção aí do esmalte cremoso da Rebeca por R$ 7,90. O hidratante tá saindo por R$ 19,90, é mais de 25% aí de desconto. E o hidratante aí, o sabonete em barra, tá saindo por R$ 12,90 em formato de flores. Vem três unidades com 50 gramas cada uma. Aqui temos promoção no Royal Madeira, a colônia, tá? Por R$ 89,90, é uma colônia de 75ml. Você economiza R$ 30,00. Olha só, o querido, o clássico aí da Jiquiti. Eliana Turmalina tá por R$ 89,90, eu economiei de R$ 30,00 nesse episódio. Temos a Aire, que é um queridinho também aí da Jiquiti, por R$ 59,90, é uma colônia aí de 100ml, tá? Esse é o Frendo. Temos aí o Desirê, olha só, Lumière, por R$ 59,90, é uma economia de R$ 25,00. Temos promoção também no Zone Explorer, olha só, por R$ 74,90, seu instinto vai além. Eu gostava bastante do Zone Black, né? Que pena que saiu de linha. Olha só aqui os esmaltes à viva, tá? Por R$ 7,90. Você escolhe aí nas cores Capri, Londres, Kiruna, Vermelho, Veneza, Tóquio e Dinamarca. Temos o Removador de Esmaltes, olha só, com mais de 25% de desconto, tá? Por R$ 29,90, é prático e fácil de usar. Você coloca a unha e pronto. Remove o esmalte prático, rápido, como mágica. Vamos agora, olha só, para o rosto, corretivo líquido aí, por R$ 22,90, tem duas cores, bege natural e bege médio. O pó compacto, o R$ 24,90, tem nas cores bege claro, bege médio e mel. E temos aqui o lápis para olhos preto cajal por R$ 12,90, perfeito para fazer aquele denileado gatinho, tá? Para os lábios, temos aí o batom hidratante por R$ 10,90, mais de 30% de desconto, várias cores aí para você estar escolhendo, olha só. Com ótima cobertura, contém vitamina E, hidrata aí, protege aí os seus lábios. Olha só aqui na boca as cores. Temos aí a linha Sense Gene Intima, olha só, sabonete líquido íntimo por R$ 22,90, o neutro. E o 3 em 1 está por R$ 24,90. Já aqui temos os sabonetes, temos aí o antibacteriano por R$ 3,19, você também pode estar escolhendo entre o esfoliação renovadora também pelo mesmo preço. Eu amo aí esse sabonete em barra, antibacteriano verbena, que é esse verdinho. Eu gosto bastante dele, ele elimina, né? Até 99% das bactérias. Temos aí o Sense, os desodorante aerosol, olha só. Por R$ 14,90 nesse episódio, 25% de desconto. E você escolhe entre o refrescante erva-doce ou o main extra-fresh. Temos os Rolons, olha só. Por R$ 11,90 você escolhe entre o algodão, sem perfume ou o main antibacteriano. Temos aí essa promoção, mais desconto para você comprando duas unidades aí desses produtos dessa página. Você comprando duas unidades ou mais, você paga R$ 11,90 em cada produto. Mas se quiser só apenas uma unidade, você paga R$ 13,90, tá? É apenas levando duas unidades ou mais que você paga R$ 11,90. Levando uma unidade só, R$ 13,90. E tem aí hidratante para as mãos, áreas ressecadas ou para os pés. Tem também a novidade, né? Que são os pés e meias de silicone. Promoção na linha óleo, olha só. Hidratante corporal, mega promoção, mais de 35% de desconto. Você paga R$ 39,90 a cada. E você pode escolher entre baunilha e avelã. Avelã e flor de cacau. Amêndoas doce. Temos amêndoas e cereja e macadamia e rosa oriental, que é uma edição limitada. Linha vida, olha só. Hidratante em creme. Por R$ 14,90. Você pode estar escolhendo entre mais relax ou mais amor. Linha fio aí. Também promocionada pós-química, alisados ou tingidos. Temos aí o Leivin por R$ 22,90. Que é sem enxargo e tá. E olha só. Temos aí o shampoo por R$ 19,90. Condicionador por R$ 22,90. Megadose. Tratamento de choque por R$ 9,90. E a máscara por R$ 22,90. Olha só aqui os produtos. O liso prolongado também está promocionado. Sete dias de efeito liso e antifreeze. Condicionador por R$ 22,90. Shampoo por R$ 19,90. Máscara seladora por R$ 22,90. E creme disciplinante por R$ 21,90. Que também é sem enxágue. É um finalizador aí, tá. Temos aí os cachos naturais e definidos. Reativador de cachos por R$ 19,90. Também sem enxágue. E tem promoção também no condicionador. Shampoo. Creme para pentear modelador de cachos. E máscara também. Meu bebê fofinho. Olha só. Lembrando, se você quiser verificar tudo nos mínimos detalhes. Já sabe, né. É só pausar o vídeo. Olha só o shampoo fofinho por R$ 18,90. Condicionador por R$ 19,90. E a colônia. Com 25% aí por R$ 29,90. Temos aqui o sabonete em barra por R$ 13,90. Lembrando também, se você ainda não é inscrito no canal. Não perca tempo e já se inscreve. Para ficar por dentro aí de todas as novidades. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. Que é para me motivar a fazer novos vídeos aqui para vocês, tá. Olha só a Larissa Manuela Colônia. Tem aí de 25ml. A Fashion tá por R$ 17,90. Você pode escolher aí entre a Fantasy também, tá. Ou a Glow Star. Temos promoção aí nas Meninas Super Poderosas por R$ 16,90. Você pode estar levando aí a docinho, a colônia docinho. Ou as Meninas Super Poderosas por R$ 16,90. Temos aí Liga da Justiça por R$ 16,90. Hot Wheels por R$ 16,90. Ben 10 também pelo mesmo preço. Você escolhe Ben 10 Aliens. Ou Ben 10 tradicional. Miniaturas. Chegamos aí nas minisséries. BMQR com pontinhos. Por R$ 15,90. Assim como a Masculina Man ou a BMQR com magia. Monte seu presente. Aqui tem embalagem presenteável. Qualquer produto de que tem pode virar presente. As minisséries aí das estrelas. Olha só. Adriane Galisteu. Patrícia Abravanel. Temos Helena Cristal. Ana Furtado. LSU Live. Feminino. E Cláudia Leite. Tá todas promocionadas aí por R$ 19,90. Assim como. Olha só. Temos a Rebeca Abravanel. Florascense. Jolie. E da Gil Antonelli aí. Por R$ 19,90. Mesmo preço para os masculinos. Olha só a novidade. Masculina Sport. Temos o Malte Bourbon. O Aire. E o Zon Original. Também no mesmo preço. Temos aí. Fábio Júnior Bate Coração. Rodrigo Faro Energy. E Fábio Júnior Tradicional Clássico. E Cauã Reimo de Azul. Também promocionado por R$ 19,90. Temos o Celso Porteoli Gold. Luco WS do Wesley Safadão. E LSU Live do Luan Santana. Também no mesmo preço. Vamos ver então agora. Temos aqui já promoções. Sériees times de futebol da Jequiti por R$ 19,90. Você escolhe entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Botafogo. Olha só. Flamengo. Vasco da Gama. Fluminense. Temos Atlético Mineiro e Cruzeiro. Internacional e Grêmio. Tudo aí promocionado. Aqui tem falando sobre o Carnê do Baú. Tá? Tá por R$ 15,00. Temos aí que a gente já viu. Helena Turmalina por R$ 89,90. Vamos ver o que tem mais de promoção. Passando. Desiree Lumière. Olha só. Por R$ 59,90. Que a gente já viu. Por enquanto não tem nenhuma promoção. Wireframe. Wireframe. Olha só. Por R$ 59,90. Economia de R$ 25,00. O Zone Explorer. Por R$ 74,90. Que a gente também já viu. Royal Madeira. Por R$ 89,90. Economia de R$ 30,00. Por enquanto não tem mais de nenhuma promoção. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui da Elas. Máscara e Facial. Que eu já fiz até uma resenha aqui no canal. Que vocês também podem estar assistindo. Aqui a linha Eu. Que é maravilhosa também. Um sucesso danado aí da GQT. Temos a linha Vida. Mais Relax. Olha só. O creme para as mãos e pés. Por R$ 14,90. Assim como aqui. Para as mãos. Mais Amor. Por R$ 14,90. Aqui a linha Infantil. Temos Liga da Justiça. Por R$ 16,90. Hello Kitty. Larissa Manuela Fashion. Olha só. Por R$ 17,90. Aqui. Bonjour Lingerie. Que a gente também já viu alguns lançamentos. Aqui a tabela de medidas. Que eu também já postei aqui no canal. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like. E comentário do que achou. Beijão. E até a próxima. Tchau, tchau.